Música Supera a dor e dá as forças pra lutar Pega nos frentes e desejos a realizar Pois as atas e o coração sonhador que irá roubar Senseiá, o que é resto das estrelas Senseiá, nada a temer Senseiá, o que é resto das estrelas Senseiá, pega-os até vencer Pai, gostoso Cadê os malucos, velho? Você não tem ninguém pra jogar aqui, mano O que ele faz com a mão? O que ele faz com a mão? O que ele faz com a mão? Ah, mano... O que ele faz com a mão? O Pedro não tem tempo, velho Ai, mano, é isso, velho da hora Que tesão! Seus filha de uma puta! O cara vai jogar pra bater punheta, velho Fica sem casa É, Pedro é foda Tá gravando? Ai, que bonito E aí, rapaziada Vamos começar mais uma gameplay Com os likes aqui, ó Aperta aí pro Zé aparecer que ele tá aparecendo, coitado Calma aí que o Bachman tá escondido Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora É, Pedro, velho É, Pedro, velho E aí, eu tenho certeza Ai, ai, ai Que isso? Nossa, que bosta Vamos ver se ele vai aparecer aqui E morreu Vou sentar na outra Que isso, velho, é isso Não morreu, velho Não morreu, velho E aí, vai jogar fumaça na cara da santa Ai, eu quero uma fumaça Fica parado Vou tirar minha cabeça Ah, diabo, velho Não morreu Não morreu Não morre, velho Não morreu Tem que ser na cava mesmo Não morreu Não morreu Não tem um jogo de tiro, não? É, banho, vem. Não precisa. Qual que é baixo? É o B. É, sim. Aqui, ó. É uma merda! É uma merda! É uma merda de fragmentação. Nem vai ouvir as granadas, gente. Aí, vem! Vem! Que isso, que isso? Para de ser trouxa, pessoal, porque você tá usando uma Lancer, velho. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! Que isso? Vai morrer. Cê vai morrer! Pede de matar por ti e sobe, hein? Nossa! Ô, mano! Eu dei na ca... mano! Não! Mas eu dei na cabeça do pau, velho! Branco! Quer botar no modo lagre? É, tá escorrendo uma lagre, velho! Tá escorrendo! Quanto tempo acaba a esquina? Não! 13 mortes ainda faltam? Nossa, velho! Claro, velho! Nossa! Vamo voltar pro lobby rapidão! Aí, cê dá um corte lá, mano! Mano, tá horrível isso aí! Olha que vergonha, mano! Que vergonha de você! Aí, cê bota aquele musaquinho de elevador... Entendi. Tão funcionando lá do Tó... Tão funcionando, Luiz! Tão funcionando, Luiz! Tão funcionando, Luiz! Tão funcionando, Luiz! Os caras do Luz! Alô! Tem o que aí? Capeta, os satanais, existe, porra! Existe, meu Deus! Eu vou jogar de legal, não! Eu vou jogar de legal, não! Eu vou jogar de legal, não! Eu vou jogar de legal! Assista! Homofóbico! Eu estou vendo machistas! Não, cara! Eu vim de Sinirica da Osso! Oficina é de Sinirica da Osso! É toda quarta-feira, meio-dia! Não tô brincando, não, velho! Não, não vejo essa coisa! Não vejo essa coisa, não, mas... Eu estou vendo machistas! Agora não pode, cara! Dá um monte de dedo, né? Não pode falar essas coisas, não! Não, cara! Não pode, não! Não pode, não! Tem trabalhado pra gente. A gente brinca um pouco, né? Ele levanta ali velho, eu caí também. Ainda bem que tem um monte. Tutorial. Passou na arma aqui. Tudo meu. Tudo meu. Foi roubado! Fumaça essa! Nossa, quebrou o bobo aqui. É meu! Ai, socorro! Calou! Esse cachorro olha aqui. Sai daqui seu demônio! Você tá aqui seu demônio! Nem precisa enxipar. Porra, não faço mais amizade com vocês, não. Passa o cara de arma aqui. Você joga! Você joga! Mas é melhor que você. Imagina se fosse um gol. Eu gostei contra ele. Vixe! 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 Corre até lá e salva ele. Pega duas aqui e não me salva, Zé! Vixe! 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 É, rapaziada! Gameplay do Prolongo aqui! Games of War! Games of War! Ó! Estamos tendo piolho! Caralho, vai tomar banho então! Toma banho! Toma banho da XP, não! Toma banho da XP! Tchau! Vai! Foda, né mano? Cara tá chequeando! Cara tá aí cortando aqui! Vamos jogar! Vamos jogar! A vida do... Bosh? É! Não, não, não! A vida do Pedro! Ih! Já era! O quem morreu foi o Pedro! Passa para o Kevin! Passa para o Kevin! Não, não! Zé não morreu! E aí, rapaziada, mais uma gameplay de corte aqui com nós aqui, vamos não bater a mata. E aí, rapaziada, vamos aqui com mais uma gameplay aqui de corte. Mew, o que estava com vocês agora? Bota aí. Gameplay com os leques aqui, moda a ver. Fora, caralho, você quer ver essa porra, velho? Fora a bola. Defumação completa. Defumei eles. Caralho, caralho, caralho. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso, o que é isso? E a sensibilidade, como está aqui? Estou louco? Qual que é a gastinha? Se eu tiver dinheiro, mano O que aconteceu? Pode esperar Espera aí É uma vez O que aconteceu? Espanha Espera aí, pode esperar Na moral Você não tem nada para fazer Senta aí, participa do vídeo Eu tenho o Ronaldo Eu não vim sair ainda Eu tenho o primeiro tempo O que é isso? Seis minutos Primeiro tempo Por que eles tiram? O que é isso? Espera aí Na moral Rapidão Você está vendo Você está vendo Fiz Não, tem que colocar aqui no dia Mano, está tudo errado Eu coloco para contar com o companheiro Ele não vai Ele está mudando o controle toda hora Mano Não do céu Não, não, não Não, não Eu tenho que mexer Eu tenho que fazer aquilo Calma aí Sai, velho Para de atrapalhar Abro o Uber E acesse a opção pagamento No menu principal Pagar o que? Usar de graça? Eita bexiga Mestre é mais forte que o Ronaldo Acho que é Ah, é o Mestre negra Mãe do Bruno não foi na igreja não Que isso, velho Que isso? Você está vendo isso, velho? Eu não sei de nada Só sei que sua mãe não foi para a igreja não Caralho Vamos pular rapidão Vai perder, né? Nossa! Isso! Sai da bola, Modric Quem? Olha o gol Ele foi, velho Ele está aparecendo aqui Tominho Vai, vai, vai Passa rápido, não Passa essa merda É sério, vai rápido Calma, estou passando Calma, calma Calma, calma, calma Calma Porra Que isso? Caralho, minha defesa É um toque de bola Tocando de bola Vai ter a bola Que isso é Toque de bola, caralho Imagina a gritaria Chufa, filho da puta que sou eu porra é casemiro rapaz sai ai cara ai acabou não isso ai ta só começando dois shots pro Pedro dois shots pro Pedro calma mano calma que eu to concentrado aqui tá bom tira a mão porra oxe ta me abusando aqui sai o Kevin tira a mão da E Kevin não é seu Kevin sai Kevin se eu tomar uma boa fazendo isso vai recomeçar essa merd não vai nada agora eu to a fim de relaxar como assim? não entendi eu vou fazer um tambor uuuuuhhh isso ai porra oitenta e oito minutos 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 você ta sonando pro eu ai joe